...equivo essente, ferrefero fumo, estou e longe, local, no brimente da mente, morda múltipla, orgânico, periode plástico, origem pública, para ver si, produtos de saga, sentita na traje, verão, verá, ver, e vivo, unívoro, a cidade. Mas esse poema de 150 letras, ele ganhou muitas versões. Uma das mais belas, que arraixo eu, é essa que o Ertus Albino de Souza, precursor da arte e da poesia digital entre nós, fez nos anos 70, ainda usando aquele sistema Fortran, o sistema mais primitivo em relação à informática de hoje. Mas ele teve a ideia, ele é engenheiro da Petrobras, e teve a ideia de transformar, de recodificar esse poema em cartões perfurados. E ainda depois, ele inverteu essa produção, tinha uma ideia muito interessante, porque com essa inversão, ele criou uma espécie de ícone, de uma noite, com as janelas acesas, a partir do poema. Uma verdadeira transcriação visual que ele fez. E, muito mais adiante, para dar um outro exemplo do que esse poema passou a configurar, é esse caso da montagem e a instalação que fez o meu grande amigo, o grande artista, o Júlio Plaza, ao montar esse poema, em cerca de 50 metros, numa das bienais. É o que vocês estão vendo, esta altura. E, finalmente, vamos apresentar a última versão, que foi feita inicialmente pelo Cid, fazendo uma espécie de câmara, de várias vozes, da minha gravação, do Cidade, alterando também, a manzunada gente, provocando novos timbres, e com um vídeo de Walter Silveira, edição do Walter Silveira, composta de outros vídeos. E que integrou também o nosso CD Poesiaismo.